Música E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu troco pra vocês um vídeo pra nós falarmos mais uma vez sobre PES 2020 Só que dessa vez falaremos sobre a demo do jogo, porque hoje é dia 23 de julho Então faltam exatamente uma semaninha pra termos a liberação dela E hoje nós falaremos tudo o que nós devemos esperar, iremos conversar um pouquinho mais sobre ela O vídeo de hoje, velho, não tem roteiro, não tem nada Eu vou simplesmente conversar com vocês sobre essa versão teste para o game O que nós devemos esperar, vocês vão ver também de fundo uma versão de alpha Vamos dizer que uma pré-alpha, tipo uma versão demo das pessoas jogando Pra nós já formularmos uma primeira impressão de como se deve chegar essa versão gratuita Pra todos nós estarmos testando, beleza? Então já deixa o seu like e também se inscreve no canal pra você não perder mais absolutamente nada De tudo que sai, de tudo que rola de PES 2020, beleza? Então o FIFA 20 também eu tô trazendo pra vocês, então se inscreve aí abaixo E bora pro vídeo! A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição Bom pessoal, hoje nós iremos falar sobre a versão demo de PES 2020 Porque hoje é dia 23 de julho e como vocês sabem, como eu já anoticei pra vocês há um tempo atrás A demo sim sairá no dia 30 de julho, então faltam exatamente uma semana Ou seja, na próxima terça-feira teremos essa versão demo disponibilizada Para todos nós fazermos o download E hoje eu vou tentar sim passar um pouquinho do que eu estou esperando com essas minhas expectativas E eu quero que vocês deixem a de vocês aqui nos comentários Estão animados ou não estão pra receber essa versão Pra nós testarmos o nosso primeiro contato com o PES 2020? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber E também pessoal, lembrando que quem não me segue no meu canal secundário Vai lá e se inscreve por favor Porque eu já comecei os trabalhos lá ontem Estou postando vídeos diários lá Então se você curte o meu trabalho aqui no YouTube Vai lá e se inscreve lá Porque lá nós falaremos sobre tudo, sobre mercado da bola Sim, lá falaremos sobre futebol real Então se você não está inscrito, estamos quase chegando a mil inscritos Por favor, vai lá e faz sua inscrição Então o primeiro comentário fixado aqui abaixo também No primeiro link na descrição também, beleza? Bom pessoal, vamos falar sobre demo Porque eu estou lhe ensinando pra vocês Eu estou cobrindo vocês de tudo que há, tudo que rola Sobre a demo O vídeo de hoje será exclusivamente pra onde nós passamos as nossas expectativas Porque informações eu já trouxe todas elas pra vocês Caso você não tenha visto, está no card aqui acima Eu falo tudo que terá na versão demo Mas beleza pessoal, vocês estão vendo aí na tela de fundo Uma gameplay da demo que sim Foi jogada nesses eventos que estão ocorrendo Sabe, lá no Aliens Arena Estou lendo no evento também lá na Juventus Stadium Sim, de anúncios dessas equipes Eles também estão jogando a versão demo lá E já assim, dá pra nós vermos algumas coisas Algumas cenas, algumas acrescentações Em relação à versão que foi jogada lá na E3 Sim, dá pra ver algumas coisas novas Porque é uma versão aprimorada do que a versão que foi jogada na E3, por exemplo E sim, pessoal, nos surpreende Vamos dizer que a antecedência dessa demo está sendo liberada Porque normalmente todo ano A Konami costuma lançar essa versão demo Essa versão gratuita do Pro Evolution Soccer Apenas 20 dias antes do lançamento oficial do game Ou seja, vamos supor que o jogo vai sair dia 10 Vamos supor não O jogo vai sair dia 10 de setembro Então a demo sairia por volta do dia 20, mais ou menos, de agosto Mas não, simplesmente teremos um total de 40 dias pra nós testarmos a demo Então pra que tanto tempo? Bom, pessoal, a Konami já falou que eles irão liberar a demo tão cedo assim Com 40 dias de testes pra eles colherem assim o maior feedback da comunidade Ver realmente o que tá bom e o que tá ruim O que tá bom eles vão manter pra versão final E o que tá ruim, pessoal, eles vão se mudar pra versão final Então eles vão lançar com tanta antecedência Pras pessoas sim puderem testar basicamente tudo do jogo de A a Z Pra eles sim pegarem o que realmente está ruim e tentar mudar E isso vai ser muito bom pra nós Porque vamos ter mais tempo de contato com o jogo Com a versão demo e vocês terão mais tempo pra formular uma opinião Se vale ou não a pena comprar o PES 2020 Pessoal, lembrando que todos os defeitos Eu diria que 99% dos defeitos que estarão presentes na demo Não levem em consideração Porque é uma versão demonstração É uma versão gratuita do jogo Não é simplesmente o jogo que será na versão final Vocês não comprarão por aquele jogo Não dá pra se dizer que é uma versão que vocês vão pagar por um jogo Igualzinho a versão demo, só que com mais times e com mais modos Não, pessoal Todos os problemas que estarão presentes na gameplay da versão demo Todos eles serão corrigidos pra versão final Eu diria que pelo menos a maior parte Porque é versão demo, pessoal É versão gratuita É versão de testes Então não falem Ah, os jogadores estão passando por dentro do outro Os goleiros estão ruins A inteligência artificial continua muito fraca Porque é uma versão demo Vocês não vão pagar por esse jogo Vocês irão testar os 40 dias A Konami vai colher o feedback da comunidade E sim, vai corrigir todos esses problemas Se não todos A maior parte deles Para trazer na versão final Então sim, pessoal É assim que funcionará esse ano Eu curti pra caramba essa ideia da Konami De lançar a demo bem antes, né, pessoal Porque ninguém sai perdendo com isso Nós teremos mais tempo para testarmos o jogo E vermos realmente se vale a pena E eles terão mais tempo sim Para colher a maior quantidade de feedback da comunidade E sim, corrigir o maior número de defeitos possíveis Que o jogo possa vir na versão final Então isso é algo muito legal E sim, termos essa demo tão repentinamente Então vamos nos aquecermos, né, pessoal Eu achei que seria legal fazer esse vídeo Conversando um pouquinho sobre a demo Uma semana antes Porque faltam exatamente 7 dias Para serem liberados para Playstation 4, Xbox One E também para o PC Normalmente ela não é liberada no mesmo dia Para o PC Tipo, sai para o Xbox One Sai para o Playstation 4 Mas normalmente não sai para o PC Porque para muitas pessoas Inclusive para a Konami As pessoas, sim, que jogam pelo PC Conseguem sim acessar a base de dados do jogo E já ver o que vai vir na versão final Porém, eu acho que eles estão sim Com uma segurança maior quanto a isso E isso parece que não tem acontecido Nos últimos anos Em que eles liberaram, sim, a demo No mesmo dia para o PC E também para o Playstation 4 Então isso parece que não vai acontecer por esse ano Bom, pessoal Eu estou muito animado Sinceramente, velho Eu estou mais animado com os modos Do que com a gameplay A gameplay não me pareceu ter tantas mudanças assim Mas calma, né, pessoal Vocês parecem ser um jogo completamente diferente É claro que teve melhoras gráficas Porque sempre tem Isso mais se deve pela mudança da câmera Porque aquela câmera está muito mais real E parece sim que tem uma partida real O PES 2019, cara Já tem movimentações sensacionais Gráficos sensacionais Uma gameplay bem bacana até de se jogar E se eu acredito que se fosse incluída A câmera do PES 2020 no PES 2019 Não teria tantas diferenças assim Mas como eles mudaram a câmera Mudaram o ângulo E ficou um pouco mais real A câmera parece sim que o jogo está mais real Isso é muito bom A coisa que eu mais curti, velho Foi a movimentação A movimentação de queda De dividida Também dos goleiros Tudo ficou sensacional e fenomenal A física da bola também ficou sensacional E eu estou muito animado Para essa demo Que nós vamos receber daqui a uma semaninha Mas eu estou mais animado mesmo Mais hypado com a CLP Com a Master League Com a gameplay no geral E também com os novos parceiros Com aquelas novas faces tatuagens É com isso que eu estou muito hypado, cara Lembrando que a demo terá Um total de 14 times, se eu não me engano Que sim, além dos times que eu já anunciei para vocês Nos vídeos passados Caso você não tenha visto Dá lá uma olhada no vídeo Que lá eu trago mais informações sobre a demo Também teremos a Juventus O Bayern de Munique E também o Manchester Que seriam aquelas duas e três equipes misteriosas Que ainda assim seriam anunciadas Nas próximas semanas E sim, teremos essas três equipes presentes Na demo para nós jogarmos Isso é bem legal Porque poderíamos testar o CR7 Testar o Rashford Testar também o Gnabry Todos os craques Lewandowski Todos os caras que jogam nessas equipes É claro que de outras também Como Barcelona São Paulo também estará disponível E muitos outros times Beleza? Então a demo sim Será sensacional para nós jogarmos A Konami está com um marketing essencial Mano, está com um marketing Muito, muito fenomenal para esse ano Está jogando muito bem Coisa que nós até uns dois meses Nós estávamos com o rap zerado Para a World of Revolution Só que eu falei até em um vídeo Que eu vou estar deixando aqui no card também E que eu falei Bom, Konami Não tem nenhuma novidade, cara Será que o jogo não terá nada de mais? Mas sim Eles nos surpreenderam Já na E3 Que começaram a soltar todas aquelas informações Nós nem conseguimos segurar De tantas informações Que eles foram liberando E até hoje Eles não pararam mais E a EA Sports Solou algumas informações No começo Para as pessoas Criarem um hype Entre aspas E agora simplesmente Está completamente pausada Está parada Não está soltando mais nada de impacto E isso está preocupando Muito os fifeiros Porque parece que esse ano A Konami realmente Fez um produto Fez um jogo Que vai se embater de frente Diretamente com O jogo da EA Sports Bom, pessoal Quais são as nossas expectativas Para a versão de esse ano? Esse vídeo não foi nada mais Nada menos do que Eu falar as minhas expectativas Eu falar um pouquinho mais Conversar com vocês Sobre essa versão Demonstração do jogo Que sairá daqui a uma semaninha Falta apenas 7 dias Para termos a liberação dela Deixa aqui nos comentários Também se inscreve no canal Para não perder mais nenhum conteúdo De pedras e FIFA Que eu tenho para trazer para vocês Eu ficando por aqui, pessoal Lembrando Se inscreve no meu canal secundário Que está aqui no primeiro link Na descrição E também no primeiro comentário Fixado Caso queira ficar por dentro De tudo Do mundo da bola E de tudo Que seja relacionado A futebol Beleza? Bom, pessoal Vou ficando por aqui Até a próxima E... Falou! E... E... Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal